Olá pessoal, eu sou o Rafa Modo, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Estamos de volta com Brawl Stars. Hoje meus queridos, é época de Natal, já estou sentindo aquele climinha gostoso. E hoje, como é época de Natal, tem um presentinho lá na loja. O presentinho é uma skin do Dynamike clássico, Dynamike Retro. Pra quem se lembra de como era o visual dos Brawlers, eram diferentes. Muitos Brawlers passaram por remodelações. E todo fim de ano parece agora que eles vão dar uma skin clássica, grátis, ok? Então eu estou muito feliz por isso, estou muito feliz mesmo. Porque essa skin está brabíssima, cara. Essa skin está brabíssima, já vamos coletar a caixa grátis aqui também. Então, vai se inscrever no canal e dando seu like. Porque só aqui eu pego todas as skins do jogo, vou jogar com o Dynamike. Provavelmente vai ter muita gente jogando com ele, mas sim, bora, mano. Bora coletar essa skin incrível, cara. Que eu acho bem melhor do que a skin normal dele. Eu só vou usar essa daqui agora, depois do robô, ok? Então simbora. Pra quem não viu meu último vídeo pegando esse marotinho aqui. Tá muito zoeiro, muito foda, ok? Essa skin do Lodmas, ok? Então simbora pegar o Dynamike aqui. Dynamike é um dos primeiros, cara. Eu gosto muito mais dessa skin dele aqui, clássico, do que a normal, né? Que foi remodelada. Então tá muito braba, demais, ok? Brabíssima. Tá com esse barrilzão aqui no fundo. Bora testar pra ver os efeitos dele. Tá lá o amiguinho, o passarinho dele ali. Ele tá com um macacão dessa vez. Se não me engano, ele não usava macacão quando ele era antes, tá? E eu acho que ano que vem, que vai vir grátis pra gente de Natal, acho que vai ser o do Mortis Ratão, hein? Será que vai ser o Mortis Ratão? Eu não sei, cara. Apesar de ser uma das skins que mudou bastante nas remodelagens, cara. Acho que não vai ser o Mortis Rato, não. Ó, não tem muitos efeitos, ok? Infelizmente é a mesma coisa. A bola e a bomba ali e as balanjas de limite são as mesmas coisas, ok? A aurora aqui tá igualzinha. Mas eu gostei, ele tá muito mais berésimo. Esse aqui é muito mais berésimo. Isso é louco. Trapo, brabíssimo, brabitinho mesmo. Eita, porra, o wi-fi tá caindo, meu Deus. Ai, pessoal, eu estou viajando, ok? Isso. Ih, ó, que merda. Ok, estamos de volta aqui. Que teve uns probleminhas técnicos com o wi-fi. Eu coloquei nos meus dados. É porque eu tô viajando, pessoal. Então o wi-fi não é tão bom quanto o da minha casa, ok? Mas mesmo assim eu vou tirar um tempinho aí pra gravar o vídeo pra vocês. Porque eu tenho um compromisso com vocês do canal, né? Então, é incrível. Eu vou sortear um gift card amanhã. Ninguém, só uma pessoa fez tudo corretamente até agora, hein? Só uma pessoa tá concorrendo. Eu não sei porquê. Vocês não querem ganhar gift card de 30 pontos? É fácil, mano. É só você seguir as regras lá que estão no meu Twitter, ok? Me siga no meu Twitter, no Instagram. Se inscreva nesse... No meu canal, ok? Dê like no último vídeo. E... Retwita lá o Twitter. Só isso, cara. Só tem que fazer mais nada, ok? Então, ó. Seguinte. Bora parar de testar aqui. E jogar com essa skin, né? Vamos jogar com essa skin que eu não quero nem saber. Embora aqui jogar. Vamos ver quem que a gente vai encontrar. Provavelmente várias pessoas estarão com a Danamaki. Porque é isso que acontece quando dá uma skin grátis. Mas, por enquanto, eu não vi nenhum. Vai sumir. Isso que foda. Não vai onde eu quero, mano. Porra. Olha, eu... Caralho. Eu não sabia qual que era. Filha da puta. Vai morrer. Filha da puta. Que ódio. Vamos embora. Onze. Mil. Vamos jogar de novo aí que eu fiquei putaço. Aí vocês viram que a animação é igualzinha, né? Porque a gente... Uma crise. Espero que... Meu Deus, eu tô com a minha casa. Caralho. Vou simbora. Vamos jogar. Não posso gritar aqui. Não posso gritar aqui. Eu tô num botel. Olha lá. Falei. O cara já tá com a skin, cara. O cara já tá com a skin do Dynamite. Filha da puta. O moleque. Eu tô num chalé. Eu devo... Toma agora. Puta que pariu. Vai se foder, Dynamite. Vai se foder, cara. Filha da puta. Esse acessório do Dynamite, ele nunca funciona. Nunca funciona. Eu não consigo acertar. E quando eu acerto, eu não consigo acertar as outras duas... Os outros dois tiros grátis, sabe? Depois que a pessoa é paralisada. Entendeu? Não é foda, mano. Tem coisa que só funciona... Olha lá. Tá vendo? É foda pra caralho isso aqui. Ah! Ah, mas nem fodendo, cara. Onde deu, cara? Onde deu? Boa, caralho. Solitinho. Essa é a minha cola, filha da puta. Vem cá. Seu botaio. Se eu não me engano, amanhã vai vir outro presente grátis, cara. E ele vai ser o... O trebuto, né? Não é? O que é isso? Olha lá. Esse cara dá olé em todo mundo. Mata ele, caralho. Fodeu, cara. Nossa, que bom que ele errou. Boa. Nossa, que dano. Ainda mais que tá me comendo, velho. Não, raio, otário de merda. Pô. Pô. Que bosta, né, mano? Mas beleza. Conseguimos vencer aí. E ver como é a skin. É uma skinzinha normal, ok? Inclusive, eu tô ganhando uma puta 100 mil de dano em combate solitário. É uma missão diária, hein? Porra, valeu, hein, Supercell. Você é incrível, mano. Parabéns. Pô, coloca 20 mil. É 60 mil. Mas coloca 20 mil, sabe? É por 100. Mano, tem coisa que me deixa puto nesse jogo aqui. Mas será que vai ser Mordes Ratão ano que vem? Fiquem de olho aí. Que hoje ainda vou postar um vídeo de Clash Royale aí. Pegando o novo emote do Hears Hockey. Me sigam no Twitter e no Instagram pra participar lá do sorteio, ok? O link vai estar aí na descrição do canal. E entrem no meu clube. Por favor, entrem no meu clube. Já pegamos aí. Primeiro lugar. Duas vezes seguidas, ok? Esses dois dias aí. Acho que já foram dois dias, né? De batalha. Mas a gente sempre pega primeiro. Os caras tão mandando ver demais, ok? Então é nóis, pessoal. Espero que vocês gostem. Falou!